Que se não aparecesse o problema dessas duas mulheres até Salomão, a promessa de sabedoria não se cumpriria. Você está pegando isso aqui ou não? Porque se não tivesse o problema, não tinha a promessa sendo cumprida. Talvez você está cercado de problema, você está cercado de deserto, você está cercado de dor e não está entendendo porque Deus fez a promessa e apareceu o problema. O que Deus fez a promessa e apareceu a crise. O que Deus prometeu uma coisa e está dando tudo errado. O que Deus falou uma coisa e as coisas só retrocedem para você. Calma, Deus trabalha assim. Se não tem problema, não tem cumprimento de promessa. Porque dentro dos problemas tem projetos de Deus escondidos. Os problemas fazem parte do processo que Deus usa para cumprir aquilo que ele te prometeu. Então você pode não ver, você pode não enxergar, mas dentro desse problema tem promessa. Deus está usando essa circunstância para cumprir aquilo que ele te prometeu. Como é que a sabedoria de Salomão iria se revelar se não existisse duas mulheres apresentando a ele um problema. Você está entendendo por que a porta está fechada? Você está entendendo por que tudo está dando errado? Você está entendendo por que a casa caiu? Você está entendendo por que Deus permitiu você passar por afrontas, humilhações, decepções, traições? Você está entendendo por que tanta dor? Porque os problemas fazem parte do processo para Deus cumprir a promessa sobre a sua vida. Não é que Deus quer ter o mal e está lançando o problema em cima de você para te fazer mal, para te machucar. É porque os problemas fazem parte do instrumento que Deus usa para cumprir a promessa. Sem problema você não vive o propósito. Sem problema você não vive o projeto de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Então não se desespera porque você viu um problema. Porque se está começando a surgir muito problema, é porque está na hora de Deus começar a desenrolar promessas sobre você. Você estava no campo espiritual, no nível espiritual, a palavra foi liberada, mas ela estava aqui. Aí Deus resolveu cumprir. Como é que ele cumpre? Mandando problema, mandando luta, dificuldade. Por quê? Porque as dificuldades vão desenrolar o projeto. Os problemas vão desenrolar a promessa que você não vê, que você não enxerga, que na sua cabeça é um monte de coisa que está te sufocando, mas que vai te projetar para o propósito. Vai te levar para patamares maiores, para que a promessa dele, a palavra dele se cumpra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você crie nessa palavra? Você crie nessa palavra que está sendo pregada? Você recebe de toda a sua alma essa palavra? Então declare aí nos comentários, mostra que você está recebendo essa palavra. Testifica aí, coloca aí, eu creio que Deus tem promessas no meio dos problemas. Eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir. Não sei, escreva alguma coisa que Deus colocou no teu coração. Eu creio que o projeto de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu creio que tem promessas escondidas dentro desses problemas. Eu creio que Deus tem algo grande para fazer. Eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir. Eu vou viver o segundo nível, sabe? Da promessa. Então você não sabe qual nível você está, mas você não pode parar, você não pode desistir. Você tem que continuar crendo, buscando ao Senhor, porque a qualquer momento aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Agora não se desespera. Não perde a estabilidade, não fica inquieto, desesperado, porque você não está vendo nada acontecer. Não fica preocupado porque, ah, é tanto problema, Deus falou uma coisa, está acontecendo outra. Faz parte, está no plano, está no projeto de promessas que estão escondidas dentro desse problema, que você não enxerga, mas que está dentro dele. Vai tirando o problema, vai resolvendo o problema, vai entrando no deserto, vai passando no vale. Por quê? Porque dentro dele você vai ver promessas sendo cumpridas sobre a sua vida. Por isso que eu digo que a cabeça de Deus é diferente da cabeça do homem, porque o homem constantemente vê o problema de maneira negativa. Só que Deus usa os problemas para cumprirem promessas. Deus usa os problemas para nos tirar da zona de conforto. Deus usa os problemas para nos impulsionarem para o seu propósito. Ele sempre fez assim desde Gênesis. É assim que Ele trabalha. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Você está acostumado a ouvir. Eu já preguei várias vezes sobre isso. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Para Deus, quem é exaltado não é quem está em cima, é quem está embaixo. Olha a cabeça de Deus. Olha como é que Deus pensa de forma diferente do homem. Então, quando tem problemas sobre a sua vida, quanto mais você desce, quanto mais você se humilha, quanto mais você passa por desertos, mais é Deus te projetando, te preparando para você viver o propósito dEle, a promessa dEle, para que você chegue à estabilidade que Ele tem preparado para você. Então, não desista do projeto, porque até lá Ele está te dando maturidade. E você sabe que ninguém amadurece sorrindo. Eu repito isso. Ninguém amadurece sorrindo. Você está amadurecendo com os problemas. Você está amadurecendo com as crises. Você quer conhecer o Deus que cura, mas não quer ficar doente. Você quer conhecer o Deus que levanta, mas não quer cair. Você quer conhecer o Deus que faz milagre, mas não quer passar por desertos. Você quer conhecer o Deus que abre a porta, mas não quer que a porta se feche. Então, os projetos de Deus, eles vão ser desenrolados através desses problemas. Então, não murmura com tudo que você está passando, porque tudo isso é cenário de Deus para que as promessas se cumpram sobre a sua vida.